Pessoal, vamos falar dessa nova temporada de Bom Dia, Verônica. Vocês têm que assistir essa série maravilhosa que eu comecei assistindo e eu pensei, não, tá, não vou gostar, tá muito... Ai, tá muito clichê essa série, ai, sei lá, nada vai superar aquela primeira temporada bombástica, né, que me fez ler o livro, devorar o livro, vamos dizer assim, né. Mas, eis que eu me enganei muito feio, porque a segunda temporada é muito melhor do que a primeira. É uma coisa tão louca, mas tão louca, mas tão louca, que a gente vai em várias questões do ser humano, é assim, uma loucura, tem a Clara Castanho, que pra quem não sabe, ela recentemente abriu pro público que ela teve, ela foi estuprada, teve um filho e teve que dar o filho pra adoção na adolescência. Então, pra ela, assim, tá no meio dessas coisas de abuso, de, né, que nem é o Bom Dia, Verônica, deve ter sido bem difícil, mas ela disse que isso ajudou ela a superar. Mas, gente, a manipulação que tem nessa série, não tem como imaginar, sabe, como... Não tem, não tem como imaginar. Explodiu a minha cabeça quando deu os plot twists. Eu fiquei, assim, incrédula, pensando, não é possível que isso tá acontecendo. E o final da série, o meu queixo já tava caído, eu fiquei com dor no queixo de tantas vezes que meu queixo caiu, porque foi um plot twist atrás do outro. Vocês não estão entendendo. Quem ainda não assistiu, por favor, larga esse preconceito que é uma série brasileira e comece a assistir. É realmente muito bom. Ela é muito melhor que várias séries estrangeiras que estão aí. E eu só me assustei e fiquei muito chateada porque eu tava super feliz assistindo. Cheguei no sexto episódio, pensei, bom, agora vai ter mais dois, né? E não era. Era o último. E aí eu, não, eu acabei antes do tempo, não. Mas, agora eu vou pros spoilers. Gente, o Giannichini tá muito bem nesse papel. Ele é o maior filho da puta que imaginar. Tu não consegue, assim, olhar na cara dele e me pôr no lugar ali da Ângela, sendo filha dele e despertando pro mundo, que ele é uma pessoa ruim. Eu não sei. Eu não sei o que eu ia conseguir fazer, porque eu não ia conseguir ficar me fingindo que nem ela ficou. Ela foi uma pessoa bem forte, até. A Verônica, com o sofrimento, que com certeza eu acho que eles fizeram um gancho pra terceira temporada, porque descobri que o pai dela também era da facção. Então, gente, eu fiquei louca e descobri que o Dom não era o Moisés. Era o irmão dele, que é irmão do Brandão. Fiquei doida. Então, as coisas, meu Deus do céu, a Ângela é filha e neta dele ao mesmo tempo. Gente, o que que é isso? O que que é isso? E ele queria fazer um bisneto filho na guria? Muita loucura. Maravilhosa. Assista essa série mesmo. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.